Oi gente, eu sou a Ana. E eu sou o João e nós somos alunos aqui do IFMS, que é ambos pontos por ano. O título do nosso trabalho é Saberes Tradicionais Indígenas, Plantas Medicinais e Seus Usos. Nessa pesquisa a gente criou uma parceria com a comunidade indígena Guarani-Caiuá, da aldeia Nanderu-Marangatu, da cidade de Antônio João. Bom, lá a gente conheceu, coletou e registrou essas plantas por meio de um herbário, que seria a coleção dessas plantas secas. Esse herbário vai ajudar no registro desses conhecimentos para as duas comunidades, a indígena e a não indígena. Bom, para a FEBRAS a gente está muito ansioso, porque é a nossa primeira feira em nível nacional e a gente espera ganhar muita experiência, conhecer o trabalho de outras instituições e esperamos que dê tudo certo. Vem a FEBRAS! FEBRAS nos aguarde!